Olha, pelas primeiras palavras, a gente viu o Fabinho bem calmo ali falando, o Lisca não, vem muita motivação por aí. Lisca chega com a expectativa de balançar o Joinville que não vence a seis jogos. O técnico que tem passagens por clubes como Ceará, Náutico e Sampaio Correia, ficou conhecido nacionalmente no Juventude do Rio Grande do Sul, com quem conquistou o acesso à Série C em 2013. Referência pelas comemorações efusivas, ele chega com perfil motivador, para comandar o Joinville a partir de segunda-feira. Com coração, com raça, com determinação, com organização, com muita competitividade, com uma marcação forte, uma transição rápida, defesa, ataque e muita entrega, muito comprometimento, que é o que a gente precisa nesse momento. Concordamos, né? Assinamos embaixo. É isso que a gente quer ver o Joinville fazendo exatamente isso, cumprindo o seu papel, vestindo essa camisa que, olha, é pesada, viu?